E esses dois, nessa história extraordinária, têm um legado. Esta aqui, ó, que é fantástica. Você vê, eles vão procurar... Mas hoje eu tenho o meu direito de resposta, depois de tantos, o Kleber, pai de Elisa, agora eu posso eu dizer oi pra você diretamente, então, oi, Fausto. Quem vê meu pai na TV, vê que ele tem uma voz... forte. E pode imaginar que quando você faz uma besteira, essa voz forte é que te dá bronca. Quando eu estava no primeiro colegial, eu repeti de ano e eu achava, assim, meus pais viram o quanto eu tinha me esforçado, meus pais viram que eu tentei o meu máximo. A professora ligou para o meu pai, ligou para a minha casa, meu pai atendeu e eu atendi. Eu estava esperando a ligação, eu sabia que isso ia acontecer. E eu peguei o telefone e fiquei escutando. E eu escutei o meu pai me defendendo, assim, para ela, falando, poxa, mas não tem jeito mesmo, assim, por que ela não conseguiu? O que foi que faltou? Ela se esforçou tanto. E aí eu escutei meu pai descendo a escada, falei, ai, eu vou levar uma bronca. Ele chegou, ele sentou numa cadeira que tinha no meu quarto, assim, e falou, senta aqui. Sentei no colo dele, assim, ele me deu um abraço. Eu comecei a chorar, falei, o que eu vou fazer? E agora? E ele me abraçou, assim, e falou, tá tudo bem, não é o fim do mundo. E, de fato, não foi. E eu vejo que meu pai foi um paizão quando ele me deu esse apoio e quando, anos depois, ele comemorou quando eu entrei numa super faculdade, ele comemorou quando eu consegui meu primeiro emprego num super lugar legal. Falei na terapia, esses dias que eu tenho certeza que é um negócio de outra vida, não é de hoje que eu sou sua filha. Eu acho que é de outra vida, Fausto, porque eu sinto que eu sempre estou na mesma página que o meu pai, de uma forma ou de outra. Eu sinto que se eu estou passando por um problema, ele está passando por um problema muito semelhante. Se eu estou passando por uma alegria, ele está passando por uma alegria muito semelhante. E agora, assim, recentemente, a gente tem estado nessa mesma página. Então, eu sinto que é um alinhamento muito grande, assim, que eu tenho com ele. Eu te amo muito. Então, um beijo, papai. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Grande Elisa! Essa ligação com essa filhinha. Não, é lindo, né? Porque é isso mesmo. Quando ela fala de bronca, de vez em quando eu dou umas broncas acima do tom, assim. E depois eu falo assim, ó, se eu não te der uma bronca, se eu não te disser que isso não vai resolver sua vida afora, quem vai te falar? Eu tenho que te falar. Porque ninguém gosta mais de você do que eu e da sua mãe. Então, tudo que a gente fala para você de que, ah, isso não pode, isso não deve, faça isso, faça aquilo. Essa cena do dia que ela repetiu de ano é verdade, ela fez assim. E ela falou esse negócio de conexão. Pô, acabei de sair de um lugar onde eu trabalhei 35 anos. E ela, semana passada, ela está fazendo o último ano de direito, vai se formar esse ano. E está trabalhando num escritório super legal. E, ó, foi convidada para ir para um outro escritório super legal. Imagina, com 24 anos de idade. Aí, por isso que ela está falando isso, né? Aí, ela está indo para outro lugar. Acho que é por isso que ela está falando dessa conexão. Ai, que bonitinha. Você viu lá ela, bonitinha? Está vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eita. São as minhas meninas, as minhas meninas. Esse é Clemparo Machado.